Música Com uma estreira de luz e mudança Nas prender para a nossa emoção Esta terra ideal de pragança É de Deus a melhor criação Sim, suas mages majestosas Rolam o formoso em Caipé Nas suas almas venturosas Eis-lhes ao vosso amor da fé Dentro desta feroz natureza Onde impera o poder tropical Nossa terra é um céu de beleza Uma vida de amor divindar Sim, suas mages majestosas Rolam o formoso em Caipé Nas suas almas venturosas Eis-lhes ao balsamu da fé Desse sol que reflete a esperança Refundante no fruto e na flor Nossa terra famosa pragança É um lindo de paz e de amor Sim, suas mages majestosas Rolam o formoso em Caipé Nas suas almas venturoso 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 em Caipé Seu Caipé É de Deus um altar Sim, suas vagens majestosas Ronda o orguloso, rica e fé Nas suas almas venturosas Deslizam, possam, muda a fé Nas suas almas venturosas